Porto Velho, 14 de novembro de 2011. Está chegando aqui no Parque Madeira Mamoré a marcha contra a corrupção. Uma manifestação realizada por um movimento camponês. O evento foi um sucesso e estamos chegando aqui no anfiteatro do Parque Madeira Mamoré, onde haverá microfones abertos. Ouvida-se, Marcos. Estamos chegando com a vitória na mão, com toda a certeza. E a dupla de MC vai cantar uma música agora, ao vivo, para vocês. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui representando a Zona Leste. O grupo recratando vida através da pele da procura. Vamos mandar uma letra da música aqui, ó. De rap, eu quero que vocês reflitam nessa música. Boa tarde, MC Fernanda. Muito prazer. Essa música fala de perdão, reflita nessa letra. Professor, pode te dar uma participação aqui, ó. Esse aqui, ó, o professor Hilton Moreira Caminha. Um dos mais importantes professores que eu tive no ensino médio na Escola Araújo Lima e que contribuiu significativamente para esse posicionamento crítico que eu tenho. Não tem condições para esse carro. Não, então, volta lá embaixo, dá meu plano. Não tem condições. Gente, vou ficar por aqui até os próximos vídeos. Esse carro quebrou a caixa de marcha aí?